E aí, meus amores, começando mais um vídeo. Cá estou eu, mais uma vez, invadindo aqui o canal. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ele postou um vídeo, agora recentemente, acho que foi o último vídeo que ele postou aqui no canal dele, falando sobre desistir e tal, do canal dele, por vários fatores, por vários motivos. Mas quero deixar bem claro, tá, que eu não vou permitir que isso aconteça, não vou deixar ele desistir. E por isso estou aqui, puxando esse vídeo aqui pro canal dele. E o negócio é o seguinte, gente, o que eu vou fazer hoje? Eu vou trollar ele. É desse jeito que eu vou continuar aqui, montando o canal dele e não continuar com desistir. Trollando ele mais uma vez. E o que eu vou fazer? Pra quem não sabe, a gente está aqui na casa de praia, aqui dos parentes dele, do pessoal dele. E eu sou o Heitori Kailá. Quem não conhece o Heitori Kailá vai conhecer agora, são meus filhos. E ele está cuidando muito, também que eu tinha, está me ajudando bastante, está ajudando a cuidar das crianças e tal. Então eu decidi trollar ele, pedindo um filho pra ele. Vou ver qual é a reação dele, eu não sei se ele vai sentar, não sei se ele não vai sentar, porque ele está vendo como é corrido e cansativo, né. Mas vamos ver, decidi o que Deus quiser. Ele está lá na sala, nesse exato momento, lá com as crianças assistindo. Eu vou tentar ir lá agora, esconder o celular, sei lá, vou tentar gravar pra vocês, pra vocês verem como que ele fica com as crianças. Logo depois eu vou postar na sala na cozinha e no outro lado, vamos ver o que vai dar. O que vocês estão fazendo? Vamos lá pegar, vamos lá, filhos. Você vai, filhos? A mãe vai pegar. Tá bom? Dá aqui pra lá. Ah, Lolo ainda tem. Vamos lá, filhos, falando. Espera aí, espera aí, filhos. Espera aí, espera aí que a mãe vai pegar os suprimentos pra você. Espera aí, calma, fica olhando a Lolo. Tá. Mãe. Que? Que? A mãe vai pegar mais um pouco aqui. Ó, seus suprimentos. Ela vai cair, cuidado. Filho, pode cair dentro do armário, vem. Vem. Vem, corre. Vem, mamãe. Vem. Dois mil anos depois. Minha, você quer procurar mais bolachinhas pra eles? Não precisa ter eles comendo o que está assim? É. É, tá bom. Sente aqui que eu vou pegar e você me ajuda a passar a manter essa cima, né? É aqui que fica as besteirinhas, né? Não é? Aqui que fica as besteirinhas, né? O que é que você quer? Vou lá, acha essas coisas pra eles comer enquanto assiste. Tem que ter que ir com isso mesmo? Tem que ter essa cola aí. Deixa eu ver se eu te leve o que eu escolhi. Não, acha, né? Tô com sangue. Hã? Tô com sangue. Ai, tem, tem. Ah, mesmo. Tá fazendo o pavimento aí. Tem, acha? Uma roda. O que é que você quer pegar aqui? Uma roda. O que? Não. Tem que pegar um patinho. Tá aí embaixo aqui. Basta aqui, meu. Vou pegar esse aqui, ó. Que senão ele tem uma zona. E aí, você sabe que você tem. O que? Você tá achando esse pavimento? Tá assim, ó. Legal, mas que é satisfe. Legal, mas que é satisfe. Tá achando legal? Não é que eu tô fazendo com ele? Tá bom, vou lá. Você me deu um monte de água. Mas, é... É isso que eu já faço? Não. É um pouco. Por quê? Interessante. Hein? Bastante. Mas, sabe o que você tem? Tô. Eles são corretos, hein? Não. Não. A gente tem que fazer. A gente tem que sair muito bem. A gente tem que sair muito bem. A gente tem que sair da conta. Mas, você tá saindo bem? Uhum. E... Tem que sair da conta. Normal. Normal não. Normal não. Não tá normal. Tá com o dedo direito? E ainda tem que sair da conta do que eu. Sim. Eu deixo de sair da conta do que eu. Eu deixo de sair da conta do que eu. Sim. Eu deixo de sair da conta. Tipo assim. Eu sei que é difícil. É cansativo. E tal. Mas, eu acho que você tá indo muito bem. Vem cá. Senta aqui do lado da mão. Eu acho que você tá indo muito bem. E eu pensei. E se a gente vai sair da conta do que eu. Não vai mais. Tá doida? Vai. Se a gente vai sair da conta do que eu. Não. Eu vou lá. Você ia sair muito bem. Tá louco. Não. Você seria um bom pai. Já tem dois aí. Mas, um tá maluco. Tá. Mas, eu tenho que ir. Não. Mas, vai pra frente. Agora, não. Aí, você tá bonitinho. Não. O bonito vai ser. Ia aparecer a Lolo. Você não é? Ia aparecer. Ia aparecer a Lolo. Mãe. Mãe, não. Caiu. Caiu o que? Caiu. Você não quer ir de novo? Agora, não. Vai cair. Vai ser difícil. Mas, ele não consegue. Não. Agora, não. Mas, vai cair. Vai cair. Que foi, filho? Vai cair. Senta aqui quietinho. Depois, fala. Vai cair. Ah, vai cair. O que é que é que é que é que é que é que é. Pronto. Oi. Corre. Quietinha. Vamos. A gente pode tentar começar hoje. Aí, a Lolo deu risada. Ela quer também. Você quer um irmãozinho? Quero. Quero. Você quer um irmãozinho, Lolo? Não. Quer não? Não. Você quer uma irmã? Não. Então, você quer uma irmã? Não. Ele não respondeu, mas ela falou que quer. Você quer ou é uma irmã? Quer? Então, hoje ela quer. Eu já tento isso. Pra fazer, a gente quer uma coisa. Não, mãe. Não, mãe. E a gente não consegue, mas não consegue. A gente não tem o que fazer. Não, não. Vai, irmão. Para, seu louco. Vai, mãe. Vamos lá. Mãe. Mãe. Suco. Suco? A mãe vai pegar isso pra você. Mas, você quer, irmãozinho? Você quer? Não, não pode pegar essa bolagem, não. Você quer, irmão? Sim, pronto. Os dois falam assim. Não, loucura. Calma. Eu quero, as crianças querem, senão você não vai querer. Agora você vai querer. Tô falando sério. Eu também tô falando bem sério. Você vai pegar suco? Ó. De uva. Amor, por favor. Tô falando sério. Você não quer, gente. Não, amor. Não. Você não quer, gente. Agora, não. Um dia, futuramente. Mamãe, 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 mamãe. É, refrigerante. Futuramente, quem sabe? Agora. Ah. Agora não. Tem certeza? É absoluto. Tô pelo menos uns 3, 4 anos aí. 3, 4 anos? Não, vai demorar muito. Eu vou estar velha já. Ah, por isso que eu... Eu vou estar velha. Não vou conseguir. Você não vai ter 45 anos. Tá bom, mas eu vou ter 25 anos. Não, nem isso. Eu vou ter 28 anos. Faz 30 anos, amor. Ah, você deve ter outro? Fazer o quê? Não. É. Tem que ser agora que vai ser novo, filho. Vai ser novo, nós temos pique e energia pra cuidar. Porque quando tiver velha, não vai cuidar. Vai ser isso. Vai ser isso. Vai ser como que eu queria fazer. Você vai pagar o babá? É. Ah, amor. Sério? Sério. Jura? Ah, mas agora? Sai fora. Fala. Tem dois pra você cuidar e ele não sabe nem mais o seu colo. Cabe mais um sim. Para ação de mãe sempre cabe mais um. Coração, não o braço. O braço também, ó. Cabe até você aqui no meu palco, se você quiser. Sente aqui, pra você ver. Sente aqui, pra você ver. Aqui. Elixão, vou sair, tá agora. Aqui. Tá bom, quer que você... Não, é sério. Tá bom, sério. Hoje em dia eu vou pedir. Você não vai fazer um pedido. Fala pra ele me dar um filho. Fala, dá pra minha mãe. Fala. Dá pra minha mãe. Minha mãe. Não. Minha mãe. Mas tem uma coisa pra te tocar, então. Ah, pronto. Tá errado. Tarde demais. Tô doado. É outra coisa. Feche os olhos. Eu vou te dar um teste na mão. Feche os olhos. Mãe, meu Deus. Feche os olhos. Mãe, 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 mãe. Olha aqui. Você acabou de ser trollado. Gente, a gente trollou ele. Uhul. Fala. Uhul. Acabou de ser trollado e é pro seu canal. É o meu canal? É. Ela quer refri, ó. Tô, refri. Pronto. Pronto. É dos dois. Cadê a boca dela? Você acabou de ser trollado no seu canal. Nesse vídeo você vai ter que postar. Mas você vai ter que postar. Você não vai parar. Vai postar esse vídeo, sim. Se eu te enxergo. Gente, ó. Quem gostou do vídeo, deixa muito like. Ele não vai parar com os vídeos. Calma aí. Uma boa coisa cada vez. Ele não vai parar com os vídeos, tá bom? Ah, pera. Então é isso. Quem gostou do vídeo, fala aí. Encerra o vídeo. Enquanto eu dou refri, gerente. Quem gostou do vídeo, a cara dele. E aí